Oi, eu sou a Jerusa, estou com vocês e já vou iniciar uma receita. Vou colocar aqui 130 ml de leite morno e aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento para pão. É uma receita e um lanchinho muito gostoso e prático para as criançadas. Estão retornando as aulas, é um lanche que a mãe pode fazer para as criançadas. Eu vou colocar o açúcar, eu tenho duas colheres de sopa de açúcar. Misturando assim para ativar bem o fermento e o crescimento é mais rápido. Agora vou tirar o fouet e vou usar agora essa espátula para a gente mexer essa farinha. Vou colocando aqui farinha de trigo sem fermento e vamos misturando. aqui eu tenho sal, uma colher de chá de sal. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga, você pode usar margarina também, manteiga mistura ou margarina. Eu vou misturar bem isso aqui. misturar mesmo assim. Agora vou colocar o restante da farinha para dar o ponto nessa massa. misturando tudo assim até dar o ponto. Vou colocar agora essa massa aqui na bancada. misturar. Aqui é a sobrinha da farinha de trigo que eu usei. Para deixar essa massa nessa consistência que eu estou fazendo aqui, eu usei duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Isso aqui ainda é o restante, mas eu vou usar aqui para dar mais uma misturadinha assim. A massa ficou assim ó, nessa leveza aqui. Sempre põe a farinha de trigo aos poucos e vá sentindo a leveza da massa. A massa não pode ficar dura, porque às vezes a gente marca uma quantidade, mas dependendo da marca da farinha de trigo pode haver uma mudança. Se você perceber que está um pouco duro, é só você acrescentar um pouquinho de leite ou água na massa e dá tudo certo. Agora eu vou fazer as bolinhas. Eu estou fazendo as bolinhas com 30 gramas, cada uma. Se você não tiver balança para pesar, você calcula aproximadamente o tamanho do lanchinho, porque é só um mini lanche para criança, pequenininho, eles são todos pequenininhos. Então aqui a gente faz a bolinha, boleia todos assim, estou colocando aqui, isso. Vou fazer em todos e já volto com vocês. Pronto, aqui deram 15 bolinhas e vão ser 15 mini lanchinhos para as crianças. Agora para fazer o lanchinho, o mini lanchinho, a gente faz assim, pode abrir com a mão mesmo, se você quiser abrir com rolo, você pode abrir, mas a massa ela é bem facinha de lidar. Eu tenho aqui como recheio frango, feito de frango desfiado temperado, mas o recheio você pode rechear com o que a criança gostar de comer, pode ser o recheio que você quiser. Tchau. Pronto. Eu já fiz alguns, coloquei aqui na bandeja. Na bandeja eu passei manteiga e polvilhei farinha de trigo. Eles vão ficando assim, ó. Muito lindo esses lanchinhos, mini lanchinhos para as crianças. Aqui eu tenho uma gema e uma colher de leite. E agora eu vou pincelar por cima desses mini lanchinhos. Ficaram lindos, né, Antônia? As crianças vão querer comer tudo. E os adultos também acompanhando, né, Antônia? Não só as crianças, né? Todos nós gostamos também. Pronto, já finalizei aqui. Agora eu vou deixar dobrar de volume. Quando ele estiver já no ponto de assar, eu mostro para vocês. Os lanchinhos já cresceram. E agora nós vamos assar. O forno já está pré-aquecido a 200 graus. E nós vamos levar para assar esses mini lanchinhos lindos. Prontinho já, já assou. Gente, olha como fica lindo para as crianças. Levarem o lanche na escola. Bem assadinho. Aqui é por causa do ovo, né? Escorre um pouquinho do ovo, daí está essa queimadinha. Mas é do próprio ovo. Escorre na hora que a gente passa por cima da massa. Então é isso. Quantos minutos, Antônia? 20 minutinhos. 20 minutinhos eles ficaram assim, perfeitos. Bem assadinhos assim. Todos bem assados. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Que massa. Super macia, gente. Olha para isso. E o recheio, como eu falei, é opcional. Você coloca o recheio que a criança gosta de comer. Então é isso. Pode servir. Colocar na lancheirinha da criança. E vai ser só delícia para eles comerem lá na hora do lanche. Olha só. Olha só. O Antônio vai comer esse pedacinho aqui, como sempre. E eu vou experimentar também, mas eu tenho certeza que está bom. Delicioso, não é? Macio. Eu quero mostrar para vocês também que você pode congelar. Assadinho assim, deixa esfriar totalmente. Coloca num saquinho. Pode colocar a quantidade assim, se for dar dois lanchinhos para ele levar, para a criança levar. Ou a quantidade que você quiser. Ou congelar num papote só, porque ele não vai grudar, com certeza. E na hora de servir, é só aquecer no micro-ondas ou deixar na temperatura ambiente. Ele fica bom também. Dura até um mês no congelador, perfeitamente. Então é isso. Todos os ingredientes que eu usei nessa receita, estão na descrição do vídeo. Se você gostou dessa receita, curta, comente e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso. Vamos dar tchau, Antônio? Tchau, pessoal. Vem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.